Olá, meu nome é Guilherme Balbi, sou professor da Casa dos Quadrinhos, sou quadrinista e ilustrador e acabamos de receber aqui a nova Canvas, a GT220 da Runion. Então a gente vai fazer o primeiro unboxing dela aqui. Vamos lá? Vamos tirar isso aqui. Bom, também a gente tem uma qualidade muito boa de material para proteção da caixa, porque isso é muito importante, ainda mais para um equipamento caro desse, né? Mas parece estar bem protegida, tem uma alcinha aqui para a gente carregar, né? Que torna mais confortável a gente levar o equipamento, né? Então está aqui. Então vamos lá? Bom, então é a minha primeira experiência, então tudo para mim é novo também, assim como vocês. Estou abrindo aqui a primeira caixinha, alguns parafusos, vamos ver. Aqui parece ser uma película para limpar tela. Tem uma chave de fenda, tem uma chave de fenda, tem uma chave de fenda, parece que é para montagem, para esses parafusos aqui, né? Então tem uma chave de fenda. Aqui parece ser um cabo fonte USB, cabo para fazer a recarga da caneta aqui, que parece ser a fonte, fonte principal, aqui e a fonte externa auxiliar. Aqui também o recipiente para a gente guardar a caneta e as ponteiras que vêm aqui dentro. São seis ponteiras, parece. Joia, vou colocar aqui no plásticozinho para manter tudo um pouco mais organizado. Bom, então agora o unboxing real do nosso display. Canvas da Ruin. Agora eu tenho que achar uma maneira bem segura de tirar essa tela. Voltamos aqui na Canvas GT 220 da Ruin. Tirei da caixa, caixinha aqui para vocês, vou colocar aqui do lado. Vamos lá. Então vem a caixa, vocês podem ver que o monitor vem bem protegido, é uma espuma bem grossa, que parece proteger realmente o equipamento. Bom, vejamos, aqui vem um cabo, ele é um cabo HDMI, né? Que é bem legal já vir o cabo, porque você recebe um presente desse em casa, né? Um equipamento de trabalho desse, você ter que ir na rua para comprar o cabo HDMI é complicado. Aqui eu acho, aqui é um DVI, cabo DVI também, que é bem legal ver todos os tipos de cabo, né? Para minimizar esse problema. Bom, aqui parece o suporte. Vamos lá, meio preso aqui, também muito bem embaladinho, com todo cuidado. Realmente é o suporte. Aqui vem uma chuzinha de proteção, ok. Aqui já tem o software. Eu tenho o software do equipamento aqui, também já incluso. E aqui, finalmente, a Runeon. Também muito bem condicionada. Então, vamos lá. Tentar. Bom, aqui também a gente pode ver que tem um Ziploc. Depois a gente pode reutilizar esse plástico, que é bem legal, porque a gente não vai precisar de cortar. E você não vai querer usar um estilete na sua Runeon, que acabou de chegar, né? Para abrir, para tirar do plástico. Então... Então, tá aí a GT Runeon 220. Tem um plásticozinho aqui. E depois, posteriormente, nós vamos fazer o teste, o drive dessa máquina. Aqui em breve. Valeu. Obrigado.